O pano de fundo para essa discussão são as garantias soberanas de Estado. Aqui é o assunto de soberania de Estado, a gente não pode perder isso como discussão de fundo. Essa garantia de que o produto de TI ou o serviço de TI vai atender as demandas do Estado brasileiro. Obviamente, para que isso funcione, você precisa ter a indústria, você precisa ter oferta. A gente não pode esquecer que é uma relação polarizada, pelo menos de quatro atores. Você tem a indústria que provê as soluções, de maneira geral, sendo pública ou não. Você tem o consumidor, e aqui nesse caso é o governo, e você tem que ter também os outros atores que ajudam você a auditar aquilo que você está comprando. A própria portaria fala o próprio governo ou alguém credenciado por ele, isso é importante. Então, nesse sentido, o que o colega da Microsoft falou é interessante. A gente precisa ser capaz de trazer a indústria para o nosso lado, atendendo demandas de governo. Então, nesse sentido, tem duas principais colaborações que a associação traz. A primeira delas é, vamos estabelecer um modelo de governança que sirva para a área civil e para a área também militar. Não faz sentido a indústria brasileira ou a indústria estrangeira que quer atuar no Brasil ter que certificar sistemas ou auditar sistemas múltiplas vezes. Isso aumenta o custo do Brasil. Se vocês pensarem um pouquinho para a organização que está no exterior, uma grande organização que desenvolveu um produto e já certificou como cartilha por causa do mercado dela, por exemplo, a hora que chega aqui, se eu crio uma certificação totalmente nacional, sem vínculo nenhum com a internacional, isso pode significar que ele vai certificar mais uma vez. Mas ele já teve um mercado enorme lá fora para se capitalizar. A empresa que está aqui dentro, se ela quiser, ela vai se capitalizar para um mercado um pouco menor e se quiser ir para fora, ela precisa certificar de novo. Duas certificações, elas não são boas para ninguém. Então, o processo de auditoria, quanto mais a gente consiga convergir, melhor. Mas a conversão de pontos, ela tem que ser bem pensada. Por quê? Porque o processo de auditoria que está dentro do comum criteria, ele é eminentemente colaborativo. O fabricante, em colaboração com o laboratório, chega a uma certificação. Por premissa, você acredita que a intenção do fabricante é boa. É a premissa. Se você estiver num contexto de adversário de Estado, onde essa premissa não é válida, a certificação não vale nada. Então, a gente precisa ter a capacidade do dia zero, e não depois, de se ensaiar no Brasil. Ainda que dentro de um padrão internacional. Porque isso aqui é que a indústria floresce, é que a indústria vai para fora. Mas, do dia zero, essa capacidade tem que dar aqui dentro. E a gente já tem essa capacidade, se não totalmente desenvolvida, pelo menos parcialmente desenvolvida, vide o processo do ITI. Afinal de contas, o ITI estabeleceu um processo de homologação e certificação de equipamentos, que hoje está indo para debaixo do SIMmetro, que permite validade internacional. Está certo? Fazendo exatamente isso. Auditando do código, em alguns casos, ou não, caixa preta. Vendo-se a aderência a certos padrões. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa definir é o pano de fundo. Vamos colaborar? Vamos. Vamos arrumar um sistema só, pelo amor de Deus, que atenda a defesa, a parte civil? Ótimo. Vamos pensar sempre com o pano de fundo soberano e vamos aproveitar as competências locais, que são várias. E a nossa sugestão, enquanto indústria, é que isso esteja totalmente condenado com SIMmetro. debaixo do Commetro. Eu participei da regulamentação dessa portaria interministerial, da criação dela, mas desse trabalho eu só acompanhei de longe. Mas eu estou participando ativamente de um trabalho no CDCIB, que basicamente é a criação de sistema de homologação e certificação de equipamentos, que é como o Galo disse, o Roberto Galo disse, é o que está por pano de fundo desses dois sistemas, é a mesma coisa. E a preocupação dele, só para deixar clara, que é a mesma minha também, é que a gente está criando dois sistemas. Um sistema que vai para a defesa, que representa todas as forças que têm uma compra significativa, eu imagino que a Cisco, a Microsoft e os outros queiram vender para a defesa também, né? E tem o outro que está sendo criado para a área civil, que é esse aqui que vocês estão vendo. O primeiro ponto que a gente tem que ver é como que vocês, é integrar isso. Eu acho que a colocação que o Galo fez, eu gostaria de frisar essa minha preocupação. Para a Cisco, a Microsoft ou outra empresa, não ter que pagar dois certificados em dois sistemas diferentes para vender para o governo brasileiro, né? Que está basicamente abordando a questão que vocês levantaram, vocês estão preocupados com justamente quantos certificados eu vou ter que emitir. Hoje vocês têm que ir um lá como critíria para vender na Europa, agora vai aparecer mais um para o Brasil. Já, de certa forma, respondendo, o comum critírio não atende a nós. A gente tem condição de criar um profile, estendendo algumas coisas daquelas e tentar trabalhar, de certa forma, integrado. Mas ele não atende 100%, pelo menos o da defesa e o civil também não vai atender. Então, essa esperança, eu acho que é difícil. Por mais que a gente queira, o governo brasileiro, atender a expectativa da indústria nesse ponto, eu acho difícil. Mas a outra questão, a gente pode tentar, que é, ao invés de ter dois certificados brasileiros, a gente teria um só. A questão dos laboratórios internacionais, o colega falou muito bem. Eu acho que nós precisamos ter, e nós já temos hoje, muita capacidade de laboratórios brasileiros, que já dá para fazer muita coisa. E uma outra questão é o Inmetro, o Simetro, que um falou sobre isso, o ITI também, eu acho que teria a falar sobre isso. Nós hoje já temos um Simetro, que não é o Inmetro, é o Simetro, é brasileiro, e ele é que cuida das certificações, homologações de produtos há quase 50 anos, uns 40 anos, mais ou menos. E hoje ele está trabalhando com essa questão, é cibernética também. A vantagem de adotar o Inmetro, é que o Simetro, que ele já se preocupa com essa questão de acreditação internacional. Então, o próprio sistema já está preocupado em adequar o normativo, adequar tudo com o ambiente internacional, para facilitar justamente os produtos. Isso já é feito há mais tempo, antes de existir computador comercialmente aqui, eles já faziam isso com outras coisas, tentando essa equiparação do nosso normativo com o normativo internacional. Então, a contribuição que eu teria para fazer, até mesmo para colocar como discussão, é como que nós poderíamos ter a questão da defesa e a questão da área civil, trabalhando junto com o mesmo grupo de requisitos, sendo um dentro do outro. Eventualmente, a defesa teria níveis mais rigorosos, mas que incluiria a área civil. Então, se você paga uma vez o certificado, ia valer para a área civil. E trabalhar dentro do Inmetro, dentro do Simetro, que seria criando lá um PAC, que é um programa de avaliação de conformidade, submete ao Commetro, tem todo esse processo e já está definido. Nós, sem dúvida, vamos passar, Galo, por uma discussão em que os ensaios têm que ser feitos dentro do país. E o terceiro confiável aí, nós vamos dizer quais são. Quem deve ser? Pode ser o GSI, pode ser o CERP, a Dataprev, pode ser um colegiado misto aí, civil, militar, e sei lá. Então, vamos tentar fazer esse desenho. Agora, o desafio que a gente lança é o seguinte, O modelo mental está lá no portal virtual do CDCyber. Nós plotamos lá uma discussão que envolveu todo o segmento de governo, as empresas, o Galo estava lá representando outras empresas também, e o segmento do militar. A plenária decidiu que a gente pode partir para um desenho de um sistema de certificação e homologação nacional, vinculado ao CIMETRO. Então, é um desafio que a gente faz. Agora, eu não vou discutir aqui com o Mando Caraiti ou outro padrão internacional. A verdade é o seguinte, nós temos que seguir padrões internacionais. Nós temos aí os acordos internacionais que levam a isso. Então, o desafio é, vamos desenhar esse sistema, vamos propor a inserção desse tema de que os ensaios têm que ser no território nacional, e vamos criar uma rede nacional de homologação e certificação. Esse é o desafio que eu lanço a todos nós aqui. Eu vim exatamente para dizer isso, porque não há como, numa discussão como essa, fazer um aprofundamento técnico. Nós estamos partindo para a construção de algo inovador no país. É isso aí. Nós queremos a contribuição dos fornecedores, todos os nossos parceiros das academias, e o governo aí, nessa divisão civil-militar, que já tem praticamente um nivelamento que precisa ser mais estratégico, mas eu acho que já está bem encaminhado.